Eu convido agora para continuar esse décimo workshop de tecnologias de redes e falar com a palestra como possivelmente seu filho, certamente seus netos serão escravizados, o Aurélio Hackert. Bem, Aurélio já está por aí? Está chegando? Está correndo, está correndo. Com emoção, com emoção. Eu confesso que eu fiquei me sentindo meio provocada com esse título assim bem tenso. A Aurélio que é desenvolvedor e usuário de software livre e participou do time de desenvolvimento do InScape e colabora com vários outros projetos livres. É cofundador do PSLBA e da Colivre. Com a palavra eu passo agora então. Deu tempo de chegar. Aurélio Hackert. Falei certo? Oi, boa noite. Obrigado. Tá. Então, como possivelmente nossos filhos e certamente nossos netos se tornarão escravos. É um título bastante otimista, né? Eu imagino que todos vocês agora devem estar esperando sorrisos constantes e um futuro bem brilhante para o resto de nós. Mas esse é o triste resultado da nossa alienação e isenção. Então é importante pelo menos pensar no assunto. E eu vou falar disso dentro da perspectiva de alguém que tem trabalhado com o desenvolvimento de software há bastante tempo e principalmente envolvido com a comunidade de software livre. Para começar, no ciberespaço, o software é a lei. Acho que eu não preciso explicar isso para esse público, mas é bom lembrar que tudo que você pode fazer, e você só pode fazer se um código diz que você pode fazer. Se você pode conversar com alguém na sua vizinhança, em outro estado, em outro país, através da internet, é porque um código possibilita isso. E se você vai poder conversar com alguém em certo país e em outro não, é porque um código também disse que você pode ali e não pode naquele outro local. E, para dar mais relevância a esse ponto, é importante lembrar que a internet não é um espaço virtual. Virtual é não real. É a dimensão digital do mundo real. Nela a gente vai desenvolver, com a mesma relevância, relações interpessoais, trabalhos, vai negociar trocas e concluir trocas. Mas, isso só pode acontecer dentro de espaços criados para esse tipo de relacionamento. E é interessante ver a quantidade de pessoas que estão nesses espaços de relacionamento. Na década de 90, quando a internet se tornou comercial, quem poderia imaginar que uma fatia tão grande dos nossos jovens estariam desenvolvendo seus relacionamentos sociais... Meu Deus. Está dando comando sozinho. Estariam desenvolvendo seus relacionamentos dentro de redes sociais digitais. Mas o mais interessante disso não é tanto os jovens desenvolvendo seu relacionamento em redes digitais. Alguma coisa está querendo que eu passe logo esse slide. O mais interessante é que essa fatia só está presente porque todas as classes sociais estão presentes nas redes digitais. Mas outro detalhe também interessante é que esse volume todo de interação acontece dentro de espaços de um mesmo ente, de uma mesma empresa. Quem poderia imaginar novamente, lá na década de 90, quando a gente começa com a internet comercial, que existiria tal concentração dentro de uma mesma empresa. Uma tal concentração de relações sociais dentro dos produtos da mesma empresa. Um espaço que, virtualmente, qualquer um, com praticamente nenhum custo, ou baixíssimo custo, pode criar uma solução para relacionamento de pessoas. Então, potencialmente, a concorrência seria gigantesca e deveriam existir várias outras redes dividindo os interesses de relacionamento do público. Mas não é o que acontece. Mas para que se preocupar com isso? Afinal de contas, não representa nenhum custo para a gente, né? Mas não representar nenhum custo é uma dica do problema que pode existir aí. Se é grátis, então você é o produto. Tá, a frase de efeito, ela é simplista e aí ela perde um pouco de detalhe. Para ser mais claro, é preciso dizer. Se uma entidade com fins de lucro entrega algo para a população sem cobrar por aquilo, significa que aquilo não é o seu produto. Seu produto é o público que usa aquilo ali. Não é uma novidade da internet, isso não foi criado com as redes sociais digitais. Se você pega o documentário, muito além do cidadão Kenny, que fala sobre a rede Globo, você vai ver lá uma propaganda onde a Globo, com muito orgulho, diz praticamente a dona da audiência brasileira e vende a sua audiência como um produto para potenciais anunciantes. E aí, para deixar claro sobre a legislação nesses espaços, vamos trazer um exemplozinho dos dois principais aplicativos de comunicação no momento, o WhatsApp e o Telegram. Se você tentar fazer um grupo para unir todos os desenvolvedores de uma linguagem específica no WhatsApp, você vai falhar, porque certamente no Brasil você vai encontrar muito mais do que 256 desenvolvedores, seja lá de que linguagem for. Inclusive, Brian Falk. Talvez Brian Falk tenha menos do que 256 pessoas. Mas qualquer outra linguagem um pouco mais popular vai ter um número maior. Então, é possível você juntar esse grupo dentro do Telegram. Mas, poxa, o WhatsApp não quer dar essa possibilidade para o seu público? Talvez ele ganhe alguma coisa criando essa limitação. Ele não tem a capacidade que o Telegram tem para dar suporte a grupos com esse tamanho? Será que é um problema técnico tão importante ao ponto de que o pessoal do WhatsApp não possa fazer essa implementação? É claro que não. E se não, então é uma decisão política. E, bom, nesse espaço, qualquer contato, qualquer jogo que você use, é uma forma de extrair sua informação. E que, já sabemos, é passada diante para alguns outros interesses. E, com essas informações, a indústria sabe muito mais da gente do que nós mesmos. Nós podemos acreditar que estamos nos alimentando adequadamente, fazendo exercício suficiente. Mas, a indústria sabe que a gente está a um passo da obesidade. Você pode dizer, sinceramente, eu não sou de direita, porque eu não sou nem de direita nem de esquerda. Mas, a indústria sabe qual é a sua posição no espectro político. E a indústria sabe que argumentos usar para te influenciar. E, nesse sentido, você acaba sendo escravo, porque ou você vai ser empurrado pelas correntes, ou você vai ser o personagem que foi decidido que seria mais interessante você ser. Mas, eu não posso escapar dessa história com anonimização? Bem, complicado, porque, primeiro, existe um custo nisso. Como é que você vai se anonimizar usando um celular mesmo com Android? Android é livre. Bom, o código é desenvolvido colaborativamente do Android, mas encabeçado pela Google, obviamente. É livre. Pode ser questionável, mas é livre. Tem distros de Android que foram limpas pela comunidade. Mas, você tem que ser capaz de pegar aquilo e substituir o Android que veio da empresa de telefonia onde você comprou o seu celular. Isso, poucas pessoas são capazes de fazer. Se você está usando o Android que veio de fábrica, você já está usando algo com spyware. Você, no mínimo, está usando alguma coisa com drivers privativos, que é impossível saber o que aquele código está fazendo, além de intermediar o sistema operacional com a hardware. E, além disso, quem é que vai fazer isso? Quantas pessoas vão fazer? É meio óbvio que uma fatia muito pequena da sociedade vai fazer. E se tem uma grande maioria que não vai fazer, você vai acabar vazando. Você vai vazar porque você continua sendo contato de outras pessoas. Então, você não se anonimiza de verdade. E um custo que eu esqueci de colocar é você, da mesma forma que perde possibilidades, quando tem suas informações vazadas, porque você pode ter dificuldade no desenvolvimento da sua carreira, se você é de uma determinada forma. ou o seu plano de saúde pode começar a cobrar mais caro de você, porque sabe qual é o seu estilo de vida. Sendo anônimo, você também perde muito. Por exemplo, você pode perder desconto na farmácia, você pode perder oportunidade de emprego. Então, não é fácil nem de uma forma nem de outra. Mas, voltando àquela empresa que a gente estava citando antes, o que a gente tem sobre vazamento de informação naquela empresa azul? Zuc, também conhecido como Zucita da Galera, Ele, certa vez, conversando com um amigo, disse É, se você quiser qualquer informação sobre qualquer um de Harvard, simplesmente peça. Eu tenho uns 4 mil e-mails, imagens, endereços, cartão de seguro. E o cara, como assim? O que você fez para conseguir isso? Ele diz, as pessoas simplesmente me enviaram. Eu não sei porquê. Eles confiam em mim, malditos otários. Então, saibam que se vocês estão colocando informações no Facebook, é mais ou menos dessa forma que vocês estão categorizados. E é claro que tem um ponto positivo. Isso é uma grande fonte de memes. A criação do Facebook e outras empresas relacionadas com o Facebook foi bem planejada. Eles sabiam o que estavam fazendo. Aí o Sean Packer que fala sobre isso. Eles fizeram um ciclo vicioso de opina, onde as pessoas ficam presas postando e recebendo likes. E isso é uma forma de hackear uma vulnerabilidade psicológica humana. Eles sabiam que estavam se aproveitando de uma vulnerabilidade e mesmo assim fizeram. É o que Sean diz. Mas aquele tema era um pouquinho pesado. Então, vamos para um tema mais leve. Automatos é um tema legal. Bom, IoT... Botei como primeiro ponto. Aí vão dizer, não, mas IoT não é necessariamente automato. mas eu quero botar ali, tá? IoT ajuda bastante a nossa vida. Muitas empresas já estão usando amplamente. Muitas pessoas colocando em suas casas e tal. É bem legal porque facilita invadir redes de banco. Você pode botar um medidor de temperatura num aquário e esse medidor de temperatura é invadido e você tem acesso à rede interna de um banco. Isso é super legal. É por isso que eu apoio bastante o uso de IoT. Minha esposa tem uma fábrica de alimentação. Uma cozinha industrial. E, bom, tem algumas coisas caras lá dentro. Então, é legal colocar uma câmera. Ela colocou uma câmera que ela pode ver através de um aplicativozinho o que aquela câmera está vendo 24 horas por dia, massa. Só que, olha o detalhe, ela está vendo através da internet num aplicativo no celular dela. Então, é óbvio que aquilo não está sendo transmitido direto para ela. A câmera está transmitindo para a empresa que produziu a câmera e da empresa para o celular dela. Ou seja, não é só ela que está vendo o que se passa dentro da cozinha dela. Se não só ela está vendo, então, talvez a gente deva fazer algumas considerações. Botes e ciborgues. Bom, botes ficaram bastante populares nas últimas eleições. É uma forma muito interessante de enganar pessoas. E realmente parece que funciona. Mas ciborgue eu acho mais interessante. O ciborgue dos meios digitais segue a mesma ideia do ciborgue que a gente vê na ficção científica. É uma mescla do Bote com um ser humano que vai dar um perfil psicológico mais crível. Então, são pessoas em uma sala grande, cheia de indianos. E eles ficam trocando o chip dos celulares para terem números diferentes o tempo inteiro. Interagindo com centenas de grupos em WhatsApp e outras redes sociais. Sempre que necessário, mensagens automatizadas também são enviadas de acordo com a central. Então, eles conseguem criar laços e relações sociais interessantes dentro de grupos. São validados. E, através deles, quando é preciso influenciar grandes volumes de usuários. As empresas, algumas empresas não muito legais conseguem fazer isso daí. Instrução programada é uma forma de automatizar processos de aprendizagem. Isso é bem legal. Eu acho que pode ter um enorme impacto positivo em países como o nosso. que precisam de mais acesso à educação e não é tão fácil levar professores para todos os lugares. Mas, tem o outro lado também. A gente fala sobre como professores influenciam negativamente e fazem a cabeça dos alunos. Meu Deus, como alunos são controláveis. Todo mundo aqui já esteve na escola e sabe como todos nós fomos totalmente controlados por nossos professores. Não é mesmo? Eu fazia exatamente o que os meus professores mandavam sempre. Então, dessa mesma forma, as pessoas são controladas hoje por professores. E na instrução programada vai ser diferente. Porque, assim, da mesma forma que uma empresa controla a maior parte das relações sociais, não é estranho esperar que uma empresa seja a grande dominante do mercado educacional. automatizado. E, se só uma empresa tiver encabeçar esse projeto, quanto de influência que vocês imaginam que ela pode ter na formação de sociedades? Como que ela pode influenciar o quanto a proporção que pode ter de pessoas mais interessadas em exatas numa cidade e a proporção que pode ter em interessados em humanas noutra? Isso pode ser mais ou menos relevante de acordo com os interesses por trás da empresa, mas, assim, no fim das contas, toda empresa está buscando uma coisa, lucro. Isso não é necessariamente negativo, porque ele é necessário para levar a vida dos seus trabalhadores adiante. Mas, se só uma estiver prestando esse serviço e ela buscando, de alguma forma, receber bem por isso, talvez ela tenha que se dobrar alguns interesses e isso pode ser bastante negativo para a gente. Mas, a automação tem uma característica bastante antiga, a característica de levar embora alguns empregos. E, por a gente estar numa nova onda de automação e remoção de empregos por robôs, o Banco Mundial se preocupou e tentou dar uma proposta para salvar a humanidade dessa queda nos empregos. Mas está com cara de um discurso socialista, né? O meu ponto é que a gente é inteligente o suficiente para dar uma solução mais criativa do que essa. As soluções parecem que são sempre esmagar o que tem menos poder. A gente pode pensar em outras formas. Por que baixar o salário foi a principal proposta do Banco Mundial? A ideia do outro lado de não automatizar é igualmente péssima. Não automatizar também será uma grande desgraça para qualquer sociedade que decidir não automatizar. Porque a gente vai ficar atrás em desenvolvimento, porque a nossa economia vai cair, porque N coisas que vão fazer a gente sofrer bastante. Parece que eu passei do tempo, mas... Bom, deixa eu falar aqui. A automação não está limitada a esses espaços de menor qualificação. A automação chega na medicina também. E, assim, é muito interessante o que exames de imagem conseguiram trazer para a nossa saúde. É incrível que é muito melhor a gente ter exames de imagem, mas vocês já percebem que um médico hoje não tem segurança de dizer seu braço quebrou mesmo que ele esteja pendurado e ele vai pedir um exame de raio-x. Alguns anos atrás, para as gerações anteriores, um médico, ele se sentia mais capaz de fazer essa interpretação e tomar as medidas necessárias. Hoje não. Eles se sentem realmente na necessidade de um exame de imagem e não vão tomar medidas antes que esse exame seja feito. Hoje nós temos o Watson, uma ferramenta maravilhosa, que realmente já salvou vidas, inclusive no Brasil, ajudando a identificar doenças. E médicos já estão sendo, inclusive estudantes de medicina, já estão sendo treinados para usar o Watson. O que nós podemos esperar do futuro de médicos que estão sendo treinados para usar uma ferramenta de inteligência artificial, de uma empresa, não de uma ONG, para tomar suas decisões de tratamento? Será que isso vai ser positivo para a gente? E isso continua de formas relevantes no futuro possível da humanidade. Transumanismo é uma filosofia, é um modo de ver o mundo, e uma prática, onde nós usamos a tecnologia e a ciência para superar as limitações do humano, da biologia humana. Tem um histórico legalzinho. Eu só queria, então, pular isso daí direto para 2018, quando um grupo de cientistas criou um terceiro braço mecânico que responde a leitores cerebrais, de ondas cerebrais. E ele realmente funciona como um terceiro braço. Assim, se você tem óculos, você já é um ciborgue, porque você já está usando um instrumento tecnológico para superar uma limitação biológica. Mas, até bem pouco tempo atrás, todos os ciborgues eram apenas humanos superando uma deficiência que os colocavam em alguma característica abaixo da média. Agora a gente já está realmente conseguindo ter novas funções. Mas é claro que isso pode dar medo em algumas pessoas, não no público que está aqui, que a gente ama tecnologia e a gente quer ter um terceiro braço, e implantado de preferência. Mas, algumas pessoas podem ter receio. E essas pessoas, dizendo comigo não, eu não vou participar, elas precisam pensar. Existe doping cognitivo em concurso. Eventualmente, o doping cognitivo pode ser feito pela ampla maioria dos concurseiros. Eventualmente, o doping cognitivo pode usar drogas muito mais eficientes do que as atuais e ser humanamente impossível uma pessoa não dopada vencer um concurso e conseguir seu emprego do lado de tantos outros concurseiros usando o doping cognitivo. E aí, você não vai usar droga também? Você vai falar para seu filho não usar? Você tentando apoiar ele a conseguir um emprego através de um concurso, você vai falar, você vai passar, mas sem usar droga? O mercado não está limitado ao governo e estatais e não quer dizer que só concursos podem exigir o doping. Existem classes de trabalhadores hoje que usam drogas constantemente para desenvolver seus produtos. O pessoal de criatividade, vocês sabem o que se passa lá dentro. E isso daí pode se amplificar dessa área e pode chegar em outras áreas. Eu sou desenvolvedor de software e eu só estou esperando o dia em que Red Bull não será uma opção no frigobar. Vai ser uma obrigação e eu vou ter que sentar na minha mesa e tomar minha dose obrigatória diária. O efeito Gataca. Quem aqui assistiu o filme Gataca, por favor, levanta a mão. Uma minoria, isso é uma grande vergonha e é uma falha moral, inclusive. Inaceitável. Então, eu vou dar spoiler, não brincadeira. Nos cinco primeiros minutos, vocês entendem que mostra uma sociedade onde as pessoas são selecionadas, os genes dos pais são selecionados para produzir novos filhos. E o personagem principal, ele não foi selecionado. Esse é o grande drama. Ele foi produzido naturalmente. E ali você seleciona os melhores genes de cada um dos pais para produzir um filho. E a partir do perfil genético, a pessoa vai sendo automaticamente selecionada para um trabalho ou para outro. E aí o nível dentro ali daquela organização. A gente já pode fazer isso. A gente já pode fazer muito mais do que isso. Hoje já é possível não só selecionar os genes, possível também editar os genes com CAS. Mas, meu Deus, a apresentação está com pressa. Mas, assim, seja lá o que for possível, eventualmente as pessoas vão começar a fazer isso. E aí se você souber que todos estão selecionando os genes de seus filhos. E seu filho será o único com potenciais falhas que você carrega. Você não vai selecionar os genes dos seus filhos. Vai deixar ele ser um menor na sociedade futura, na geração dele. Difícil, né? E novos padrões de socialização, tendentes de implante. Eu pergunto, quem aqui não usa um smartphone hoje? Assim, querendo ou não, todo mundo tem. Nessa sala, com certeza, todos têm. E pelo menos um. Mesmo os que não gostavam, acabaram adquirindo. E já há alguns anos atrás. Se algum amigo de vocês... Tá, agora todo mundo tem. Mas alguns anos atrás, alguns só tinham um celularzinho comum e outros já tinham um smartphone. Alguns anos atrás, a gente ligava para todo mundo para marcar a cerveja. Quando o smartphone se popularizou... Deixa eu... Quando o smartphone se popularizou, a gente passou a marcar a cerveja pelo aplicativo de chat. E se aquele outro amigo lá ainda não tinha smartphone, a gente só poderia chamar ele se a gente ligasse. Então ele deixou de ser chamado. Sacou? Isso efetivamente aconteceu. As pessoas deixavam de se socializar porque não tinham abraçado o novo modelo tecnológico de relacionamento. Eventualmente, usaremos implantes para ter acesso ao ciberespaço. Eventualmente, a tela do celular vai ser inadequada para as aplicações. E o implante ocular vai fazer o trabalho. Eventualmente, você vai precisar do implante ocular se você quiser se socializar, se você quiser trabalhar, se você quiser ter uma vida normal. Então não tem jeito. Mesmo que a gente não queira, a gente vai ser arrastado para o transumanismo. Isso é até muito legal para a gente aqui nessa sala. Eu acho que todo mundo quer um implante ocular. Eu adoraria. Inclusive, eu estou super afim de arrancar meu braço e botar um robótico que tem uns massa aí. Mas, enquanto isso não é socialmente aceito, as pessoas vão achar um pouco estranho, né? Então, por isso eu não uso ainda. Mas, assim, a gente ainda tem questões em aberto para isso. E essas questões vão ser claras se vocês entenderam o que é o marca-passo hoje. Marca-passo, há um bom tempo, não é mais um reloginho que dá choque. Isso não é suficiente para fazer um coração funcionar adequadamente. Não é suficiente para garantir uma vida saudável. O ritmo cardíaco é algo muito mais complexo do que a gente imagina. E só dá para fazer isso funcionar direito através de software. Por isso, marca-passos são alguma coisa usando uma peça de silício e software. E por isso mesmo, marca-passos podem ter bugs. Ele tem alguns probleminhas. Primeira coisa, eles têm uma conexão wireless. Isso é legal, né? Afinal de contas, você não quer abrir a pessoa toda vez que tem que fazer uma atualização do marca-passo. Ou retirar a informação dele. É legal porque você pode chegar perto de qualquer máquina no hospital. As máquinas que estão prontas a se comunicar com dispositivos médicos implantados. E ela já comunica automaticamente com o marca-passo, ou seja, lá o que você está usando. E troca essas informações e mesmo faz atualização. Mas, existem falhas. As mesmas falhas que a gente já tinha visto em IoT. É possível acessar um marca-passo. E pessoas que fazem pesquisa nessa área, pesquisa de segurança nessa área, já fizeram marca-passo fritar um bife. Um roteador wireless. Eles acertaram qual era a frequência, acertaram qual era o protocolo necessário para fazer ele defibrilar. E ele defibrilou por tempo suficiente, com carga suficiente para dar uma fritada. Eu acho que isso não é legal num coração de verdade, né? Mas, bom, isso é uma potencialidade. A coleta de dados também é um problema para a privacidade do paciente. Porque não precisa de autoindicação, não precisa de permissão. O paciente nem sabe. E ele entra num hospital e os dados dele já estão sendo transferidos. É óbvio que isso pode acontecer fora do hospital. É óbvio que isso pode acontecer com um dispositivo que não foi feito para o melhor interesse do paciente. E é óbvio, como eu acabei de dizer, existem bugs. Alguém já morreu com um bug desse. Um caso um pouco mais alarmante foi de um garoto, um jovem, um adolescente. Tinha acabado de pedalar. Quando ele parou, o marcapasso pensou que ele estava tendo uma parada e defibrilou um coração funcionando. Ele morreu. Existem outros casos assim. E a indústria que produz dispositivos médicos implantados foi processada. E não aconteceu nada, aparentemente, porque existem grandes interesses ali envolvidos. Muito obrigado. E nada foi feito. Pelo contrário, os juízes garantiram que essas indústrias poderiam continuar trabalhando dentro desse esquema sem precisar se preocupar com pagamento de processos para eventuais vítimas. Essas duas mulheres são personagens importantes. As duas são usuárias de marcapasso. E aí já deixa claro, poxa, não são só idosos que usam marcapasso. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mulheres jovens são dependentes de... Essas duas são dependentes de marcapasso também. E elas entendem bem as questões envolvidas, porque elas são do... De tecnologia. Elas viram bugs acontecendo com elas mesmas. E elas queriam melhorar algo que fazia o corpo delas funcionar. Elas pediram acesso ao software. Elas foram negadas várias vezes. Elas pediram mesmo se propondo a assinar um documento de não divulgação daquele conhecimento. E mesmo assim foi negado. É negado para elas saber sobre como o corpo delas agora funciona. Mary Mo diz... Percebi que meu coração agora está ligado à internet das coisas. E isso foi feito sem me informar ou pedir meu consentimento. Como posso confiar na máquina dentro do meu corpo quando ela está executando um código... E não há transparência. É até exagero, né? Código proprietário e não há transparência. Se é proprietário, não tem transparência. Ponto. E aí ela não tem direito de saber sobre o corpo dela. E Karen diz... Com o tempo, mais e mais de nós serão ciborgues. Entender que existem componentes éticos no software e garantir que tenhamos supervisão adequada é importante quando você percebe que a sua vida conta com esse dispositivo. Como eu estava falando antes, naturalmente a nossa sociedade será arrastada para que cada um de nós tenha um implante cibernético. Isso vai acontecer, a gente gostando ou não da ideia. E potencialmente vai seguir o modelo dos dispositivos médicos atuais. E se a gente não sabe como eles funcionam, a gente não tem conhecimento sobre nosso próprio corpo. Nós não temos domínio. Nós não temos propriedade sobre nosso próprio corpo. Se a gente não luta hoje para garantir que os devices que nós usamos sejam plenamente auditáveis, que a gente conheça eles plenamente, como é que a gente vai ter alguma garantia que os dispositivos implantados futuramente serão auditáveis? E se nós não somos donos do nosso próprio corpo, nós somos escravos. Por mais sutil que sejam os nossos donos, nós somos escravos. E tudo isso está relacionado. Eu aposto que cada um aqui consegue dar uma boa solução para cada um desses pontos. Mas não adianta dar uma solução para pontos isolados. Isso é cuidar do sintoma, não do problema real. E o problema está no acesso ao conhecimento, na nossa possibilidade de adaptar as coisas ao nosso interesse, na possibilidade de autonomia. E isso está diretamente relacionado ao porquê da criação do software livre. Se a gente não tem autonomia para adaptar tudo ao nosso interesse, então nós estamos servindo aos interesses de quem teve poder para fazer aquilo. Então, sem software livre, sem liberdade para humanos hoje e no futuro. É isso. Aplausos. Aplausos. Obrigada.